Queridos amigos que acompanham o canal, não funcionou pessoal, os bancos continuam com grandes problemas, acredito que de novo nesse final de semana veremos aí diversos resgates, que coisa, a que ponto chegamos, quem nos acompanha aqui há mais tempo sabe aquilo que eu falo, né gente, não é só uma questão de finanças, de economia, de política, é uma questão do momento que estamos vivendo, vejam aí que a fraude, o mau caratismo tomou conta do mercado pessoal, as pessoas aí ganharam muito dinheiro e quando a bomba explode, sobra para o contribuinte de todas as nações, estamos falando aí de cidadãos norte-americanos e suíços, exatamente as fortalezas do ocidente, né, figura sensacional, mais uma aí gerada pela inteligência artificial, é isso que está ocorrendo nesse exato momento, né gente, se fosse fisicamente inclusive, né, um banco que está ruim das suas estruturas, seria muito menos nocivo do que esses absurdos que estamos vendo, e por falar em absurdo, né, o First Republic Bank, o banco que eu realmente acredito que nesse final de semana será resgatado ou, né, sofrer aí uma intervenção com o SVB e o Signature, não é também, tá gente, um banco pequeno, são mais 200 bilhões de dólares, e aquilo que a gente fala, né pessoal, tudo realmente está caminhando para os pequenos bancos sumirem, serem extintos, e aí você terá meia dúzia de bancos no mundo inteiro, tá certo, esses bancos aí ajudarão, entre aspas, né, porque, olha só que interessante, estávamos discutindo isso aí, né, os bancos, gente, os grandes bancos privados aí, principalmente os Big Four, tá certo, o JP Morgan, Bank of America, City, Wells Fargo, eles já são, né, pessoal, uma forma de banco público, que eles têm ali uma liquidez absurda gerada exatamente pelo Fed, ficam ganhando ali no overnight, né, aquelas reverse ripples lá, e então eles já têm, né, essa função, olha que loucura, então no momento que você implementar as moedas digitais dos governos, tá certo, eles já vão estar nessa daí, e aí você não terá mais motivos para ter bancos menores, aliás, né, é a desculpa perfeita, inclusive, para você falar, olha, não precisa mais, porque vocês viram um monte de bobagem que eles fazem, aquela coisa toda, e isso trará um monopólio financeiro, assim que deixaria, né, o Salomão babando, Stalin, Salomão pelo dinheiro, né, pela riqueza, Stalin pelo controle, Mao Tse pelo, né, autoritarismo, então é uma coisa absurda, mas só para a gente entender, né, como os poderosos continuam brincando com a realidade, no finalzinho do pregão, terminou então em 33% de queda, imagine um banco que recebeu uma fortuna, fortuna, ainda cai tanto, gente, porque não é mais uma questão de dinheiro, uma questão de confiança, né, o cidadão ali que tem o dinheiro investido, aplicado ou mesmo depositado, né, em uma instituição, ele não quer nem saber se o FED vai salvar, se não vai, ele vai lá e tira tudo, tá certo? Isso, né, que não mostraram ainda os ativos lixo, gente, que é o mais importante, as pessoas esquecem, né, por enquanto estão falando só de depósito, e quando começarem a aparecer, né, subprimes aí, e um exemplo do subprimes em 2008, mas muitos outros instrumentos, fundos de pensão, que já deu crash também, enfim, pessoal, é um tsunami de cocô, né, e o próprio Credit Suisse, poxa, teve apoio, meu Deus do céu, do maior banco central, do banco central mais confiável, né, maior não, porque o maior FED, mas o banco central mais confiável do mundo, que é da Suíça, e aí caiu também 7%, não adiantou nada. Só pra gente ter uma ideia, né, pessoal, do que estamos falando aí, ó, vejam como estamos realmente, né, com um problema de risco de crédito, meu Deus do céu, então, nem na grande crise financeira chegamos aí, 2011 também teve, né, um belo medo no cenário, 2013 e finalmente agora, né, 2023, passando tudo que a gente pode sonhar. Gente, isso daqui, se levarmos em conta aí tudo que foi impresso, talvez de forma, né, proporcional, estejamos até abaixo. Mas, de novo, eu não acredito mesmo, tá, gente, que o nosso problema real atual seja algo que dê pra mostrar em números, porque o grande problema atual é a confiança, a moral que não existe mais. todo mundo está percebendo, né, que o mundo está na mão aí de mafiosos, então, eu acredito sim que esse movimento vá se acelerar, e infelizmente, né, como sempre, vai sair de uma bruxaria e entrar em outra. Então, todo mundo vai para os bancões e vão aumentar aí, né, o monopólio do dinheiro. Olhem esse gráfico também, é simplesmente impressionante, a história de bancos, né, falências bancárias aí de 1970 a 2023. Então, só com o SVB, o Signature, já passamos aí 263 bilhões, tá certo? E aí, né, na crise mundial, a gente tinha 234. Novamente, se levarmos em conta a quantidade de dinheiro impressa, de inflação, possivelmente ainda estaríamos abaixo, mas não tenham dúvidas, né, que é só o começo, gente. É só o começo, já estamos falando, então, do First Republic, se você colocar aqui nessa conta, já vai mais 200 bilhões. Se você colocar outros banquinhos também que estão com problema, parece que as pessoas não viveram em 2008, né, gente. É assim, pessoal, isso se alastra, né, principalmente aí os ativos tóxicos, que a gente nem sabe, né, as cifras aí do que estamos falando. Então, realmente, a coisa tende a ser muito mais crítica. Mas esse gráfico, realmente, né, é outro gráfico impressionante. Gente, mais uma vez, na área de novidades de mercado, apenas 24,90, vamos fazer um especial esse final de semana. Eu realmente acredito que o First Republic será salvo já nesse final de semana. E aí vamos gerar material muito bom, assim como foi, né, da semana passada aí. Foi difícil, inclusive, escolher, né, gente, que saia tanta notícia, 5 em 5 minutos. Então, nesse momento é fundamental, né, um investimento muito pequenininho, 24,90, para ter acesso, né, a tanta informação. E também o nosso grupinho do Telegram, não deixem de entrar muitos links, compartilhamos por lá. E aqui no YouTube, se inscreva, comente, compartilhe, isso nos ajuda bastante. Se gostar, né, bastante do nosso conteúdo, considere aí entrar em algum, alguma área de membro, né, que isso realmente é muito válido para nós. E aí, gente, a live, será que vamos ter live esse final de semana? Eu acredito que sim, tá, pessoal? Eu vou tentar fazer, estou exaurido, né? Além de tudo, eu tive uma semana complicada no meu trabalho, implementei um projeto lá muito difícil. É, foi fogo, mas temos que estar aqui, né, gente, presente. Então, se rolar algo muito absurdo, eu pretendo fazer que nem na semana passada, que foi exatamente um videozinho ali no final da noite, e aí o vídeo um pouco mais cedo, né, com uma live, um pouco mais detalhada aí, tá certo? Então, acho que vai ocorrer sim, vamos ficar de olho. E aí, gente, não tem como de novo, né, falar do Brasil, eu estou me assustando, tá, gente, cada vez que sai aí dados financeiros, econômicos, né, e a mídia, gente, eu nunca vi a mídia, nem na época, assim, do Fernando Henrique, né, do Temer, que realmente era brother, né, da mídia, eu nunca vi uma mídia assim, pessoal. Realmente assim, ó, falando absurdos, o oceano é, 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 lilás, né, cara, como assim, a água do oceano é azul, verde, né? Não, a lilás. Acreditem, a água do oceano é lilás. Como assim? Inflação dará alívio a pobres e passará mais na classe média. Gente, inflação acaba com os pobres, né, é um sofrimento aí infinito, infinito. O pobre não tem mecanismos. A classe média ainda tem, a dolarização do patrimônio, né, sempre tem ali um ativoto que segura as pontas. O pobre não tem, gente, é fome, é carência, é muita coisa ruim. A mídia querer vender uma coisa dessa, eu fico realmente muito impressionado e eu fiquei muito mais impressionado e esse tipo de coisa, gente, achava que nem no Brasil haveria, tá? O Lewandowski derrubando restrição de leis das estatais. Caráter liminário atende a um pedido do PC do B. Gente, o Partido Comunista Brasileiro tá mandando em tudo. Tá mandando mais que o PT, que questionou regras da quarentena prevista na lei das estatais. Gente, só pra vocês entenderem por que eu fiquei muito abismado, né, eu vi esse tweet aí, eu falei, é isso. 2016, o Congresso aprovou uma lei após todo o rito legislativo, garantindo o bom funcionamento das empresas estatais. Sete anos depois, um único juiz, acatando o pedido de um único partido, o Partido Comunista, desmanchou parte importantíssima desse avanço institucional. O Brasil aí, gente, não, nem o Brasil consegue ser tão atrasado. Isso é um absurdo. Cadê a Câmara? Cadê o Senado? Cadê a mídia? Cadê os advogados, gente? Será mesmo que o Brasil virou um antro de corrupção? Sempre foi. A gente viu lá na Lava Jato tudo o que aconteceu, mas maior ainda, conseguiu superar. Será que a gente vai chegar em níveis aí, de países como a Venezuela, países como a África, como o Sul da Ásia, que também tem uma corrupção muito grande. Será que a gente vai chegar nesse nível, pessoal? A IT, você não consegue fazer as coisas, as empresas são destroçadas, qualquer coisinha produtiva vão lá e sugam. Será que esse é o nosso futuro, gente? Olha, eu fiquei realmente muito preocupado com isso daí. e para fechar com chave de ouro ainda um humorista, canal Hipócritas é preso no Paraguai. Prisão de Bismarck e Fugasa foi determinada pelo ministro que eu não falo o nome. Pessoal, vocês têm noção que é isso, cara? O Brasil é o país dos corruptos, os ladrões. E o cara manda um humorista que já vazou do país com medo, o careca mandou prender fora. Olha, pessoal, eu realmente eu temo demais pela nossa nação. Principalmente, se vier tudo isso que eu estou vendo, essa crise, imaginem, gente, um processo desse no Brasil, os pequenos bancos serem cortados. Claro que os bancos que ficarem vão taxar PIGs, vão voltar a CPME, vai fazer tudo. E sem contar que é o real digital. Então, no caso desse aí, um humorista, cara, você não precisa de nada, de acionar banco, fazer processo. Não. um careca lá de cima pode mandar, ó, bloqueia tudo que esse cara tem. Acabou, filhão. Não tem banco, não tem nada, tá bloqueado. O cara não vai ter acesso a dinheiro, gente, pra comer. Pra comer. Pra vocês terem uma ideia, tá certo, do que é essa moeda digital aí de governo que eu acho a coisa mais absurda. Ah, não, mas eu tenho criptomoeda, eu tenho ouro, né, gente, eu tenho dólar, gente, dependendo do tamanho do autoritarismo, né, eles podem muito bem e falar que você não pode, aí você vai ter que apelar pro mercado negro, mercado paralelo, no Brasil, né, nenhum mercado oficial aí dá pra confiar, dá pra ter algum tipo de segurança. Gente, que tipo de terra a gente vai se tornar? Mas, enfim, realmente eu fiquei muito impressionado, e aí, mais uma vez, o ranking dos políticos perfeitos, né, perfeitos aí, presos por opiniões e presos por corrupção. Pessoal, todo mundo que foi preso por corrupção está solto. não é que está usando tornozeleira, não, não, gente, tudo, tudo foi apagado, apagado, né, e parece que não só isso, como realmente a mídia se uniu aí a todo mundo, todo mundo unido e esmagando o povo, pessoal, é isso que está ocorrendo na nossa nação, né, infelizmente, que coisa, né, terrível, deprimente, eu realmente sinto muito, né, e aí, né, para fechar o nosso vídeo, se você quer saber como os grandes gestores de RED, gente, RED é proteção, né, se protegem nesse momento, não percam o nosso cursinho de opções, put call em quatro vezes, bem baratinho, boleto, cartão, pix, e a nossa assinatura mensal, onde discutimos códigos, cálculos, não é recomendação de compra e venda, gente, mas é uma área muito legal para esses tempos tão absurdos que estamos vivendo, certo? E aí, gente, o vídeo que fez muito sucesso, o maior inimigo da humanidade, né, uau, quem seria? Não deixem de ver, então, o vídeo está sensacional, isso é inteligência artificial, né, a gente não pode perguntar com texto, que é tudo enviesado, mas a gente pergunta, então, através das imagens, e as imagens são muito interessantes, porque é uma questão de interpretação, ninguém vai conseguir, de forma alguma, exigir qualquer tipo de verdade, e é exatamente através daí que a gente vê, talvez, né, algum, é, alguma pequena fresca, né, de verdade, nesse mundo, cheio de ilusões, cheio de mentiras, maravilha, pessoal, então, gente, vamos ficar de olho, se acontecer coisas aí, sábado e domingo, estaremos aqui juntos, tenham um ótimo final de semana, um grande abraço, tchau, 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 tchau,